Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações da região metropolitana do Rio de Janeiro. O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorães, confirmou nesta quinta-feira, dia 27, que o município conclui nesta semana a vacinação contra a Covid-19 do grupo prioritário que inclui pessoas com comorbidades e com deficiência. Na próxima segunda-feira, dia 31, o critério passa a ser a idade, começando pelas mulheres de 59 anos. A esse grupo se juntam as pessoas que não tomaram a segunda dose. Dos cerca de 2 milhões já imunizados no Rio, 900 mil só tomaram a primeira dose. Com 16 anos de atuação, a FUNDEC vem colhendo recompensas pelo trabalho bem-sucedido na área da educação. Os alunos de música do Polo Ricardo Boechat foram aprovados no teste de habilidade específica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, exigência para ingressar nos cursos de bacharelado e licenciatura em música. De acordo com Samara Cristine, aluna aprovada no curso de bacharel em percussão, a formação de música oferecida pela FUNDEC garante novas perspectivas e oportunidades para a população de Duque de Caxias. Ainda sobre Duque de Caxias, na manhã da última terça-feira do dia 25, o prefeito do município, Washington Reis, visitou a cidade de Barra Mansa, no sul do Estado, onde foi recebido pelo prefeito Rodrigo Drable, pelo secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, deputado Gustavo Tutuca, e pelo ex-deputado federal, Vanderlei Alves, o Delei. Na oportunidade, Washington Reis elogiou o trabalho desenvolvido no município, que fica na micro-região do Vale do Paraíba, e declarou que a visita serviu como uma grande oportunidade de aprendizado e parcerias. A Secretaria de Educação de Belfor Roxo já começou a distribuir o material didático para as crianças da educação infantil. Na quinta-feira, dia 27, foi o dia dos alunos da creche municipal Amor e Esperança, no Parque Esperança. Após as aulas, as crianças que estudam na parte da manhã já saíram da unidade com o kit novo. No dia da costureira, celebrado em 25 de maio, a secretária de Assistência Social de Nova Iguaçu, Elaine Medeiros, garantiu que a profissão está cada vez mais valorizada, especialmente em tempo de pandemia da Covid-19, destacando a importância das aulas da oficina de costura do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS Monte Verde, na Cerâmica, um dos quatro CRAS da Secretaria, que oferece capacitação. Para participar da oficina de costura, é preciso estar inscrito no Cadastro Único ou ser beneficiário do Bolsa Família. São João de Meriti está mais perto de receber o Programa Estadual de Integração na Segurança, o PROEIS, isso porque, na última sexta-feira, dia 21, a Prefeitura assinou um convênio com o Governo do Estado e trabalha agora para concluir os trâmites burocráticos que antecedem o início do projeto. A assinatura ocorreu durante a cerimônia de formatura dos novos agentes da Secretaria de Ordem Pública, outro reforço na segurança da cidade. A Prefeitura de Niterói realizou, na última terça-feira, dia 25, mais uma ação conjunta de rotina da equipe de abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária e Guarda Municipal. A ação acontece semanalmente pelas ruas de Niterói e trabalha no convencimento de pessoas em vulnerabilidade social para o acolhimento nas unidades municipais. A Secretaria Municipal de Ordem Pública, através da Guarda Municipal e do Programa São Gonçalo Presente, participou de uma ação integrada no combate à pedofilia com a Polícia Rodoviária Federal, nesta quarta-feira, dia 26. A operação foi realizada na ponte Rio-Niterói, visando conscientizar os condutores que trafegam pela via. Durante a operação de conscientização, os agentes abordaram cerca de 30 caminhoneiros que trafegavam na rodovia, sendo convidados a desembarcar e assistir a uma palestra ministrada pelos policiais federais, abordando assuntos relacionados a abusos e maus tratos contra crianças e adolescentes, tendo como tema Pedofilia é Crime. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho